Música Raô turma, eu sou o Bruno, esse é o Ninho de Agapone Sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí do outro lado, hein, hein Eu espero que sim, aqui desse lado pessoal, olha só as coisas estão bem E no vlog de hoje nós temos uma missão, a nossa missão é aumentar essa família aqui Colocando aquele ninho lá na gaiola, vocês viram que ontem nós colocamos um negocinho lá E a Tree começou a ter gatilho reprodutivo, começou a querer ninhar Então vamos colocar o ninho hoje e ver qual será a reação dela Será que ela vai entrar no ninho, será que ela vai ficar com medo, enfim, já já vamos descobrir Pra você que faz parte dessa família, muitíssimo obrigado Pra você que chegou aqui agora, inscreva-se, ative as notificações para não perder nada E seja muito bem-vindo, e vamos deixando aquele like, né família Poxa, hoje é um dia muito importante, esperamos muito por esse momento Então deixa o like pra fortalecer, ó, tem um joinha aqui, ajuda bastante Clicou aí? Clicou mesmo? Olha! Clicou? Então é claro, chuva de like! Chuva de like aqui, chuva de like aqui, chuva de like aqui Prontinho, deixou? Olha lá, hein pessoal, chuva de like é pra dar aquela fortalecida Então tá, antes de ir lá colocar o ninho, deixa eu mostrar pra vocês como que é esse ninho Ali ao fundo, Zeus e Hera, aqui ó, pertinho E vamos lá pessoal, olhar o ninho que nós iremos colocar no Agapone Lembrando, antes de mais nada, esse ninho aqui, ó, você encontra lá na Peja Cereais Com preço bem pequenininho, tá bom? Ó, chama eles lá Que eles entregarão aí pra ti Olha só, tem essa entrada Aqui tem uma travinha de segurança, vamos abrir pra ver como que é por dentro Olha só, vocês estão vendo? É bem amplo, ó, a entradinha por aqui, ó, por esse outro ângulo Aqui, ó, tem essa outra travinha, vamos tirar essa travinha aqui Pra vocês verem o que que acontece Ó, ele abre aqui, ó que maravilha, muito massa, né? Fala a verdade E aqui, ó, ele sai Olha aí, ó, sai, é muito fácil pra fazer a higienização E é totalmente encaixado, ó, fechou aqui Fechou aqui Travou Fechou aqui Travou E aqui sim, o nosso ninho está completo Aqui Eu fiz dois furinhos, vocês estão vendo? Um aqui e um aqui Existem gaiolas que tem um suporte pra você poder colocar ele assim, ó, em pezinho, apoiado A nossa não tem Então eu fiz esses dois furinhos aqui, nós vamos fazer uma gambiarra Como que é falar essa palavra, gente? Vamos fazer um ajuste técnico, vamos colocar uns ganchinhos aqui, ó, pra poder deixar penduradinho Mas isso é daqui a pouquinho, porque, ó, tá na hora do café da manhã dessa lindeza E vamos ver se o Zeus vai fazer aquele agradecimento que ele faz Será? Vamos ver Após a separação dos marrequinhos Vamos ver como que está a união desses rapazinhos E já já vamos pegar a ração dos cisnes ali Olha aí, ó Escarolininhas Tranquilinho Cada um com o seu casalzinho Vamos aproveitar rapidinho, pessoal Ai, bati a cabeça ali, meu Deus Só pra ver como que estão as coisas aqui desse outro lado Opa, ó, fiquei feliz agora, hein Vamos ver, ó, casal formou, beleza Dois Ô, meu Deus do céu Ah, é o garanhão Ó, o garanhão hoje se decidiu Ô, meu Deus do céu, ele é encrenqueiro mesmo Ó, aquele ali é o nosso casalzinho matriz Beleza, tá certinho Esse daqui é aquele que estava fazendo eu ficar que nem baratatom Tá correndo pra lá e pra cá, pessoal Mas, ó, aí, ó o garanhão lá Eita, o garanhão apanhou agora Olha, ixi Ó Nossa, meu Deus do céu Olha isso Tá chegando o período reprodutivo E os hormônios ficam a flor da pele O garanhão ganhou a batalha Tá vendo, pessoal? Eles ainda estão definindo a hierarquia dentro do bandinho deles Olha lá, ó, ó, ó Mas agora o garanhão ficou submisso Olha como que é muito louco Esse comportamento dos marrequinhos Você viu os dois bateu a asa da mesma forma Mas, ó, ó E, garanhão Hoje não deu pra você, né? Ó, bateu a asa E bateu a asa também O que que significa isso? E você aí? Você tá tão lindo Você não quer encrenca com ninguém, não? Vai arrumar uma namorada, rapaz? Olha isso, pessoal Ih, vai chover Dizem que quando elas passam aqui, ó Cadê elas? Olha lá, lá em cima Ela tá escutando Dizem que quando elas passam É chuva na certa, pessoal Olha lá, ó Como é o nome desse bicho aí na sua cidade Onde vocês moram? Aqui em São Paulo Nós chamamos de Quero Quero Tá vendo por quê? Olha o nome Ele vai gritando, ó E vai fazendo esse barulho É, 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 é Quero, 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 quero Ih Ih, uma foi pra lá Tadinha, desgarrou Voltando aqui Olha aquelas penas ali, ó No do ursinho Muito lindo, né, pessoal? Como pode, né? Passou na fila da beleza Umas dez vezes Agora Pelo que eu estou observando ali No comportamento do marrequinho Esse que tava vindo pra cá Eu acredito que ele estava Querendo se aprontar Com uma fêmea de marrequinho Carolina Ou até mesmo um macho Porque pode acontecer, pessoal Vocês viram só Toda vez que eu abro a porta Ele tá querendo vir pra cá E eu acredito que nós fizemos a separação Na hora certa Porque senão Por mais que ele consiga formar um casal Com uma fêmea de Carolina Não tem como fazer a reprodução Porque os pares de cromossomos São diferentes entre uma espécie e outra Então como fica parzinho sobrando Os ovos não ficarão fertos Então eles podem formar casal Mas não cria E mesmo se criasse Seria filhotes híbridos Que geralmente não consiga Fazer a reprodução depois E O lado bom de deixar os mandarins Junto com os Carolina É que os mandarins Geralmente são mais Enérgicos São mais arisco E os Carolina São mais mansinho Então Esse lance de deixar eles juntos Pode deixar o mandarim Mais mansinho E é aquilo que nós vimos agora Chegamos bem pertinho E isso é muito difícil de acontecer O importante é que nós separamos E daqui pra frente Vamos ver se os mandarins Vão formar casais Senão a gente tenta Separar eles em alguma baias Inclusive se você tiver ideia Comenta aqui embaixo Pra me ajudar E ó Chegou aqui o rango do cisne Vamos ver se teremos Agradecimento do Zilson Ele já tá ali a todo Bom dia Seus lindos Ó Aqui Estão bem mansinhos Vamos ver se eles pegam aqui A Hera É uma fofa Bom dia Pra você também Princesa Ó o Zeus Todo esticadão ali Olha que lindo Perfeito Tá mansinho também Nosso garotão Vamos colocar aqui Porque ele não Quis chegar muito perto não Pronto Agora vamos se afastar Pra ver Se ele agradece de novo Fala Eu já agradeci Ficou muito bom Esse coxinho Né pessoal Aí na hora que tiver Os peixes aí O excesso Os peixes farão a festa Agora vamos chegar Aqui desse lado Olha só como Que ele tá bem fogoso Pessoal Bem fogosinho Mas naquela também Né ó Olha Parece um carrinho De bate-bate Ei E aí lindão Vem cá Vem Vem Olha lá Tá vindo Tá vindo Olha que da hora Ele vindo Só vem até metade Do caminho e volta Tá bom Vou deixar aqui Pra vocês Ó A Hera Se ficar olhando A Hera não A Atena Eu tô confundindo Toda hora Ai eu coloquei No coxinho errado Olha lá Ela vindo Quer ver Vamos ficar escondidinho Aqui pra ver Olha que linda Ela nadando Olha o brilho da água Tá comendo Mas Ficou bom Porque tá bem próxima A água E o mesmo esquema Vale pra quando a gente For poder Colocar os peixes Aqui Ó Desse lado eles Continuam se alimentando Também O que eu tô observando Aqui pessoal Que o nosso pé de água a pé Tá de rosca Vocês tão vendo lá Tá do mesmo jeitinho Nossa As quatro muda Só porque a gente Quer que isso daqui Enche logo de água a pé Por enquanto nada Prontinho Vamos agora fazer o ajuste Necessário aqui no nosso ninho Pra poder pendurar Ir lá colocar nos agapornis E ver qual será a reação Do two e da three E ver se eles entrarão De uma vez Ou se vão ficar com medo Vai Ó Antes de ver o vlog Não vale passar Comenta aqui agora Você acha que ela vai entrar Sim ou não Comenta Olha Não vale passar Comentou Eu acho Eu acho que ela vai entrar Sou otimista Eu vou colocar o ninho Ela vai entrar E vai botar Não brincadeira Botar não Já me empolguei um pouco Mas entrar pelo menos ela vai Prontinho Já fixei os ninhos aqui Vamos colocar aqui Pra ver se vai dar certo A prova de fogo Aê Vamos já ensaiar Quando ela estiver aqui chocando Olha gente Olha lá ela chocando Olha o ovinho Calma Esse dia vai chegar Prontinho Tá certo Agora Eu perdi o pauzinho daqui Gente Como eu consegui perder o pauzinho Olha Eu acho que esse aqui vai dar certinho Vamos ver se vai servir Meu Deus Foi feito por encomenda Quer ver? Ah Ficou um pouquinho frouxo Opa, opa Opa Não tô acreditando É muita sorte de verdade Olha isso pessoal Vou lavar e vou deixar assim Pronto Ajuste técnico feito O pauzinho já tá aqui também no esquema E finalmente Chegou a hora Olha só O tio já tá aqui na pontinha Olha ela vindo lá Deixa eu ver se não tem nenhum ovo aqui no fundo da gaiola Porque ela tava Com muitos gatilhos reprodutivos Bom pessoal Vamos parar de blá 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 E ver o que vai acontecer Nossa Agora eu tô extremamente preocupado com o tamanho dessa porta aqui Será que vai entrar o ninho? Ah, ela é bem grande Vamos ver Vamos ver Ó pessoal Tá indo Tranquilinho Maravilha Entrou de boa Ó Como que ela tá Vamos levantar aqui E apoiar ela em cima Eita, parece que ela se assustou um pouquinho Ó Ficou bom, né? Vou colocar um pouquinho mais pra cá Acho que vai ficar melhor Vamos tirar daqui E deixar aqui, ó Nessa posição Olha aí O que vocês acharam Vamos ver agora Esperar A reação deles Deixa eu fechar aqui Ela ficou um pouquinho assustada A princípio Calma, Tri Tá tudo certo Você não gostou do ninho? Poxa, Tri Olha, confesso Que foi um pouco diferente Do que eu imaginei Eu imaginei que ela ia entrar direto do ninho Tô aqui um tempo observando E aparentemente ela tá com o ninho Porém Conforme ela vai se acostumando Com a presença do ninho Ela tá ficando mais tranquila E o ninho tá despertando curiosidade nela Ó Eu peguei isso daqui Que ela adora ficar descascando Pra levar pro ninho Eu vou colocar ali E vamos ver se induz Ela quer entrar no ninho Mas ela tá vocalizando bastante ainda E tá querendo chegar lá Ó Fiquei mais um tempinho esperando aqui Olha lá, pessoal Os primeiros momentos dela ali Demonstrando bastante curiosidade Ó Acho que ela vai entrar, hein? Será que ela vai entrar? Ó Beleza Primeiro contato Maravilha Ô, Tchul Você é o homem da casa, rapaz Vai lá Mostra pra ela Que é um lugar seguro Parece que o Tchul Tá com mais medo que ela Olha lá Vamos ver se ela vai pisar ali Ela sai aqui com bastante curiosidade ainda, pessoal Vamos esperar mais um pouquinho Olha lá Tá quase, pessoal Tá quase indo Eita Eu acho que ela vai voltar muito rapidinho Olha o Tchul fazendo cafunezinho O Tchul vai e entra logo Entra Vai você primeiro Que depois eu vou Será que o Tchul vai entrar primeiro ainda? Cara, ele só é de olho Entra ou não entra Ó, agora ela viu Isso aqui Vamos deixar eles aqui um pouco à vontade, pessoal Daqui a pouco a gente volta Vamos lá ver os filhotinhos de patinho Calma que a gente tá procurando o seu namorido também, tá bom? Logo, logo ele vai aparecer Vamos lá Ver os patinhos Como eles estão Ah, meu Deus do céu Vocês já estão vendo ali Que coisinha fofa? Eita O que foi que você tá brava? Fica brava A Bela Deu um grito aqui Que eu até me assustei Olha isso, gente Que coisa mais linda Cadê seus patinhos? Olha lá Todo escondidinho Não existe coisa mais fofa do que patinho? E a Nina aí, ó Bravinha como sempre Olha isso aqui Não sabe nem o que tá acontecendo É, Nininha Cadê seus bebês? Já nadaram hoje? Olha o tanto de pato Vai sair correndo pato pra tudo quanto é lado Olha isso, meu Deus do céu Olha lá O alerta de fuga foi dado Ele sai correndo Se espalha Vocês viram? Foi um patinho pra cada lado Olha eles correndo Vamos ver se tá todos aqui Um, dois Ai, já me perdi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Onze Beleza Tá todos aqui Ó Já tomaram o cafezinho dele A Nininha tá aqui tranquila, de boa Ó o nosso belo Fora do lago Gigante, gigantesco E você? Você formou casal ou não, hein? Eu acho que não, viu, pessoal? Apesar deles estarem assim Bem juntinhos Eu acredito que eles Ainda não São um casal Propriamente dito Igual ela era com o fera Acredito que isso leva um tempo Mas ele tá ali, ó Todo galanteador Esperando Jogando charme Olhar 43 Mas até agora nada Vamos aproveitar que nós estamos aqui Vamos olhar como está As nossas Superdich Chucar Aqui no novo viveirão Ó, elas estão aqui no cantinho já Ah, e eu acho, pessoal Que nos próximos dias Também, olha só Conseguiremos fazer a ovoscopia Sério Vocês acreditam que eu sonhei Com um filhotinho de ganso Aqui no Oves de Criar? E se Deus quiser, ó Em questão de dias Esse sonho Se tornará uma realidade Se Os ovinhos estiverem Em pleno desenvolvimento, né? Manda energia positiva E já já nós vamos descobrir Olha, pessoal Estão bem adaptadinhas, ó De boa O lugar que elas mais gostam de ficar É ali naquela região Onde tem areiazinha Para elas tomarem banho de terra Elas gostam demais E aqui desse lado Ó, eita, meu Deus Deu um zoom muito grande aqui Ó o nosso Max Arara Dá um beijo, Max Ai, se esse bico pega Fala Eu quebro a lente da câmera brincando A Maia está toda arrepeiadinha ali atrás, ó Arara Arara Às vezes ele dá esse assobiozão, pessoal É muito alto Agora Antes de eu me despedir de vocês Vamos lá E ver se eu acertei E ver se a galera que falou sim Acertou também, né? Vamos ver Entrou Olha só, olha só, pessoal Olha lá A trilha está lá dentro Eita E o tio está ali, ó O porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar É melhor parar de cantar, né, tio? Vai quebrar os vídeos das pessoas aí Mas, ó A trilha está lá dentro Entrou de bate e pronta A princípio Ficou um pouquinho assustada Mas agora Quem é o tiozinho? Ele adora fazer essas gracinhas Parece que ele está cuidando dela ali, ó Dá vontade de pôr uma micro câmera lá dentro Pra ver o comportamento deles, né, pessoal? Olha lá Olha lá Olha quem apareceu ali, ó Entrou Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos Será que em quanto tempo vai ter um ovinho, hein? Ó Tio, vai, mas não vai Foi de vez Vai, tio, pula logo Cadê o tio? Aê, entrou os dois Finalmente Vocês viram só? No começo ficou um pouquinho assustada Mas a Tri foi e entrou Depois o tio foi criando coragem Entrou também E hoje foi o pontapé inicial, ó Pra gente aumentar essa família aqui Inclusive, pessoal Esse modelinho aqui Tá disponível em nosso site, tá bom? Além desse Tem todos os modelos oficiais do Aves e Criar Tem quebra-cabeça Tem bag também Ao adquirir Estar ajudando muito nós aqui A dar andamento nos nossos projetos E é nesse clima de ninho colocado Que eu vou me despedindo de vocês Muito obrigado Por terem me acompanhado até aqui Um beijo Um abraço muito apertado Fiquem com o nosso bom Deus Deixa o like pra fortalecer E, ó Até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Tchau!